Quem é Janaína Pascual? É mais que possível, na verdade é provável que sem a perseverança da hoje deputada Janaína Pascual, a então presidente Dilma Rousseff jamais tivesse sido tirada do poder da forma que foi. Mulher de temperamento extremamente passional, como ela mesma admite, Janaína fez do impeachment de Dilma uma ideia fixa. Antes desconhecida, de quebra, foi alçada à posição de celebridade política. Concretizou, pelo menos em parte, o seu sonho de infância de mudar o mundo. Mudou o Brasil e abriu a picada que mais tarde se transformaria na estrada que nos conduziu ao bolsonarismo. Não à toa, o perfil no Twitter dela é um pouco, vamos dizer assim, presunçoso. Arroba Janaína do Brasil. Lá, ela tem quase 900 mil seguidores e não segue absolutamente ninguém, o que deve querer dizer alguma coisa. Na virada de 2015 para 2016, o pedido de impeachment impulsionado por Janaína deu a munição de que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, precisava para emparedar o governo enquanto tentava fugir da polícia. Quando a chantagem não funcionou, ele usou a melhor coisa que tinha na mão. Dizem que Deus não deu asas à cobra, porque ela seria um bicho muito ameaçador. Tempos depois, quem fez isso foi Janaína Pascual. As cobras que se apoderaram do poder estão aproveitando as fraquezas humanas para se perpetuarem. Quais são as fraquezas mais características? A sede de poder, a sede de dinheiro e o medo, eles se fortalecem no nosso medo, eles se fortalecem na ambição desmedida. Janaína da Conceição Pascual nasceu em 1974, no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo, neta de imigrantes pernambucanos e mais velha de quatro irmãos. A família era de classe média baixa. O pai sempre quis ser delegado de polícia, mas trabalhou mesmo como representante comercial, além de tentar se estabelecer como empresário em uma fábrica de pães. A mãe era dona de casa. Janaína começou a trabalhar cedo. Aos 13 anos, vendia bijuterias, pão de mel e cestas de café da manhã para ajudar no orçamento de casa. Pouco depois, se tornou recepcionista de uma escola de inglês, para poder estudar ali sem pagar mensalidade. Aos 17, entrou na Faculdade de Direito da USP, uma das mais conceituadas do Brasil. Mais ou menos nessa época, foi às ruas como uma cara pintada para exigir o impeachment de outro presidente, Fernando Collor. Também aderiu ao movimento estudantil e foi eleita diretora do Centro Acadêmico 11 de agosto. Pelos colegas, era considerada uma nerd. Se sentava na primeira fileira e era vista sempre estudando. Nas festas, não aparecia. Seu primeiro estágio na área foi no escritório do advogado criminalista Roberto Podval, que anos depois seria responsável por defender José Dirceu, um dos mais destacados membros da história do PT. Partido que Janaína abomina e compara uma seita de fanáticos religiosos com um plano maquiavélico. Quem também trabalhou no escritório de Podval foi o irmão caçula da deputada, Jorge. Ele chegou a assinar um pedido de habeas corpus preventivo para Dirceu em 2015, antes de o petista ser preso na Lava Jato, além de outras peças jurídicas, inclusive uma em que a defesa acusa os delatores da operação de lançarem Dirceu aos leões. Por conta das pressões geradas pela participação da irmã no processo de impeachment, ele saiu do emprego. A propósito, a primogênita dos Pascual inaugurou uma tradição na família. Suas outras duas irmãs, Nohara e Luana, também são formadas em direito. E com elas, Janaína abriu um escritório em 2003, o Pascual Advogados. Um de seus clientes mais notáveis foi o herdeiro, ricaço e playboy Chiquinho Scarpa, que mesmo no Brasil, sabe-se lá porquê, gosta de ser chamado de conde. Quando se elegeu deputada pelo PSL surfando a popularidade obtida com o impeachment e a posterior onda bolsonarista, Janaína se afastou do escritório familiar. Ela também se licenciou, sem remuneração, do cargo de professora associada no Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia da USP. Em mais de uma entrevista, fez questão de atribuir essa guinada ao que ela classificou de perseguição dentro da universidade pública. Porque eu sempre tive a minha autonomia, muito embora fosse absolutamente minoritária. Entretanto, as pessoas não sabiam muito bem, vamos dizer assim, do que eu era capaz. Eu vejo no bom sentido. Ficaram sabendo. Eles veem no mau sentido. Quando eles percebem que eu consigo materializar as minhas convicções numa petição e essa petição tem sucesso, eu passei a ser vista como uma pessoa muito perigosa, que precisava ser neutralizada. E essa neutralização ocorre de muitas formas. E eu percebi que lá eu não teria mais como falar, como evoluir mesmo. A essa suposta intolerância, Janaína também atribui o fato de ter sido reprovada, em 2017, em um concurso da Faculdade de Direito para Professora Titular, último degrau da carreira acadêmica. Com a tese Direito, Penal e Religião, as várias interfaces de dois temas que aparentam ser estanques, ela concorreu com outros três colegas. Ficou em último lugar. Ela reagiu pedindo a anulação da prova e, usando palavras mais amenas, acusou o primeiro colocado de plágio. Antes disso, no entanto, quando apresentou sua tese de livre docência na mesma Faculdade de Direito da USP, ainda em 2009, muito antes do impeachment, também não teve um desempenho muito destacado. A tese foi reprovada por um dos cinco examinadores, que chegou a dizer que a candidata era deletéria para a universidade. Outros dois consideraram o estudo convencional e fraco. Janaína acabou aprovada, incorporou todas as críticas na publicação de seu livro dois anos depois. A mais contundente, segundo ela, foi a que assegurou que a proposição nem sequer seria uma tese, mas sim uma obra de autoajuda. Quem elogiou o trabalho foi Miguel Reale Jr., que, anos antes, também foi o orientador do doutorado de Janaína, concluído em 2002. Ele é filho de Miguel Reale, um dos mais destacados teóricos do movimento integralista, que nos anos 30 foi a versão brasileira dos fascismos europeus. Terminado o doutorado, Janaína se demitiu do posto que então ocupava na Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, durante o governo de Geraldo Alckmin. Ali, entre outras coisas, ajudou a implantar uma comissão a fim de reduzir a letalidade policial. Ela embarcou para Brasília para assessorar a Reale Jr., que, por um breve período, foi ministro da Justiça de Fernando Henrique Cardoso. Mesmo depois disso, os dois mantiveram contato e, por anos, ela ajudou o professor como uma espécie de secretária, organizando aulas, livros e palestras. Em 2015, o PSDB pediu a Reale que elaborasse um parecer, que apontasse formas de colocar cascas de banana no caminho do segundo governo de Dilma Rousseff. Após perder a quarta eleição presidencial seguida, o partido passou a projetar meios jurídicos de tirar o PT do poder. O movimento era puxado por Aécio Neves, o candidato derrotado. Esse Brasil que nos é apresentado diariamente não supera os limites estreitos de uma propaganda enganosa, movida pela fragilidade de resultados, pelo discrédito dos governantes, mas também especialmente pela má fé. E vou afirmar mais uma vez aqui a vocês o que já disse por aí. Não perdemos a eleição para um partido político, perdemos para uma organização criminosa que se instalou no seio do Estado Nacional. Para ajudar na tarefa, Reale convocou sua fiel escudeira, Janaína. Ela cobrou 45 mil reais por esse trabalho. Logo na primeira reunião em Brasília com a cúpula do Tucanato, a pupila intempestiva bagunçou o coreto. Defendeu a possibilidade de um impeachment, contrariando as orientações que tinha recebido do próprio Reale Júnior. Naquele momento, ninguém levou Janaína a sério. Foi tratada como uma mera assessora do ex-ministro. Ela, porém, decidiu manter aquilo vivo. Ela bateu na porta de muitos advogados e juristas renomados. Embaixo do braço, levava um rascunho do que mais adiante se transformaria em um pedido de deposição de Dilma. Ainda desconhecida, precisava de alguém que assinasse com ela a papelada. Deu seguidamente com os burros na água. Tanto insistiu que um dia encontrou o parceiro ideal, Hélio Bicudo, um militante dos direitos humanos que, nos anos 70, peitara o Esquadrão da Morte em São Paulo. Melhor do que isso, tinha sido um dos fundadores do PT e, posteriormente, rompido com a sigla. Quando a primeira versão do pedido foi protocolada na Câmara, em 1º de setembro, Eduardo Cunha foi pego de surpresa, mas topou receber Janaína em seu gabinete, mesmo sem hora marcada. Natural, uma professora saída sabe-se lá, Deus de onde, tinha fabricado o que ele precisava. Duas semanas depois, o nome do antes resistente Miguel Reale Jr. foi adicionado ao documento, que passou ainda por uma boa reformulação, orientada por Cunha, antes de ser novamente registrado. Isso levou Janaína a se estranhar com os advogados do PSDB. No fim, pouco do pedido original escrito por ela, baseado nas denúncias da Lava Jato, foi de fato utilizado no processo. A partir daí, a antes obscura professora foi definitivamente alçada ao estrelato. Com sem número de selfies e manchetes de jornal depois, Janaína quase foi às lágrimas no Senado Federal, numa sessão em que fez a defesa da exoneração diante da própria Dilma Rousseff. Finalizo pedindo desculpas para a senhora Presidente da República, não por ter feito o que era devido, porque eu não podia me omitir diante de tudo isso. Eu peço desculpas porque eu sei que a situação que ela está vivendo não é fácil. Eu peço desculpas porque eu sei que, muito embora esse não fosse meu objetivo, eu lhe causei sofrimento. E eu peço que ela, um dia, entenda que eu fiz isso pensando também nos netos dela. Eu agradeço. Nessa mesma ocasião, Janaína afirmou que, concluído o impeachment, pretendia voltar ao anonimato. Em mais de uma entrevista, garantiu que não pretendia seguir na vida pública. Dois anos depois, era cogitada para ser candidata a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro. Acabou se lançando deputada estadual por São Paulo. Alcançou um impressionante número de mais de 2 milhões de sufrágios e se tornou a parlamentar mais votada da história do país. O recorde anterior para um ocupante do Palácio 9 de julho pertencia a Fernando Capês, do PSDB, que em 2014 obteve mais de 300 mil votos. Janaína conseguiu sete vezes isso. Um fenômeno indiscutível. Na Assembleia Legislativa, ela mantém o mesmo perfil Caxias da época de faculdade. Até mesmo rivais reconhecem sua dedicação e assiduidade. Embora se considere uma liberal, a deputada repudia pautas como o direito ao aborto e a descriminalização das drogas. Por outro lado, é contra a redução da maioridade penal e a favor tanto do casamento gay quanto da adoção de crianças por esses casais. Muito religiosa, Janaína é cristã, mas já frequentou centros espíritas e terreiros de Umbanda. Não vê nenhum problema nisso. Se casou aos 26 anos de idade com o primeiro namorado, que conheceu aos 15. Os dois estão juntos até hoje e têm dois filhos. Recentemente, ela se estranhou nas redes sociais com o padre Júlio Lancelotti e criticou o trabalho do religioso ao alimentar moradores de rua na chamada Cracolândia. A avaliação de Janaína Pascoal sobre o governo de Jair Bolsonaro é inconstante e confusa. Em maio de 2019, logo no início do mandato, questionou as faculdades mentais do presidente, depois de Bolsonaro postar um vídeo em que um pastoro definia como um político estabelecido por Deus. Para a revista Marie Claire, não descartou a possibilidade de escrever um novo processo de impeachment. Em março de 2020, no início da epidemia global de coronavírus, disse em pronunciamento que tinha se arrependido de votar no mandatário, que sempre se esforçou ao máximo para espalhar a doença, e que ele não tinha mais condições de ficar à frente do país. Pediu sua renúncia. Quatro meses depois, em parceria com a colega Letícia Guiar, também do PSL, recorreu ao Ministério Público na tentativa de orientar todos os municípios de São Paulo a adotar o famigerado tratamento precoce com cloroquina. Uma pauta que só servia ao presidente, já que os fins terapêuticos do remédio no caso da covid-19 nunca foram comprovados. Cerca de 600 mil mortos depois, Janaína mudou de ideia e agora considera que o governo federal está indo muito bem. Embora, nas palavras dela, o presidente fale demais e apronte demais. Em seu Twitter, classificou as manifestações do último dia 7 de setembro como perfeitamente democráticas, apesar de Bolsonaro ter feito tantas falas golpistas que, encurralado, precisou divulgar uma nota e recuar. Então, Bolsonaro mereceria ser reeleito, certo? No momento, Janaína acha que não. O governo é bom, mas também não é pra tanto. É, uma coisa é reconhecer que o governo vai bem. Outra coisa é dizer, não, ele merece ser reeleito. Eu penso que ele tem aí um ano pra mostrar que tem condições de seguir. Agora, eu já te disse na nossa última conversa que, a depender do oponente, eu vou votar nele. Entendeu? Aí, infelizmente, nós vivemos o karma de ter que eleger o menos ruim. Estranhamente, dias antes, a mais empenhada artífice da decomposição de Dilma tinha reconhecido em Bolsonaro um beneficiário do impeachment e da Lava Jato, mas que não soube honrar os dois processos. Para 2022, seu candidato ideal é outro velho conhecido, alguém que, como ela, ajudou a produzir e, ao mesmo tempo, se aproveitou do antipetismo, Sérgio Moro. Quanto ao próprio futuro, Janaína agora mira o Senado. Até onde se sabe, deve sair do PSL e já teve uma primeira conversa com o PRTB do vice-presidente Hamilton Mourão. E depois, a depender de suas lembranças de infância, os ovos podem ser altos. Em 2016, ela contou pra repórter Júlia Dualib, então na revista Piauí. Quando eu estava no ginásio, teve um trabalhinho que a gente escreveu sobre quem gostaríamos de ser quando crescêssemos. Meus amigos colocaram artistas, pessoas conhecidas daqui. Eu escrevi Margaret Thatcher. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteor é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. E quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e, claro, para homenagear quem ama. Hoje, a gente vê aí a Carol acompanhada da noiva Paloma, que fez aniversário agora, no dia 14 de setembro. E a Paloma ganha da Carol a mensagem que segue. Parabéns pelo seu aniversário e obrigada por proporcionar os quatro anos mais incríveis da minha vida. Com você, aprendi o que é ser mulher e o que é ser amada pela primeira vez. Sinto muito orgulho do que estamos construindo e espero que o nosso amor seja tão eterno quanto o tempo. Te amo, minha deusa. Meu coração chipa. Kaloma forever. Beijo, gente. Valeu! E aí Tchau, tchau